Fala galera, eu tô aqui com o jogo Dom Hill Domination, lá na época do Play Doh, lá da minha infância. Esse jogo aqui, quando eu era criança, eu gostava muito de jogar e tô trazendo aqui pra vocês. É um jogo muito leve, tem vários tutoriais aí pela internet, pelo YouTube, pra você poder instalar o emulador e o jogo. Então é isso, então bora pro jogo. Vamos jogar, pô. Jogo precisamente, eu pego uma defleta e desce o morro. Ué, tá de... Tá cansado, tô cansado. Aí, boa. O que que aconteceu? O cara levou um rodo. Tá, então, boa. E o que eu fiz? Pensa de que eu fiz para de manobrar assim na filha que eu tenho. Não é isso. Isso é, né? Aí, eu vou. Fazer manobra com o cara, ele está cansado, né? Mas eu vou jogar agora. Mas eu vou jogar agora. Fazer manobra. E a gente fica com a manobra. Tá, né, tá, né, tá, né. Pega um pau, pega um pau, pega um pau, pega um pau, pega um pau. Ele, pega um pau, pega um pau. O que que faz? Passar aí. Olha, tem um de meio ali ó. Ele, tem um de meio ali ó. Ele já está aí. vou derrubar ele ali ó dá pra jogar a garrafa da dele joga joga vou caindo buraco não vou caindo buraco vou caindo buraco eu perdi meu deus ta travando muito meu deus E o trava, pera Espera, pera Toma Uau, atrás dele, pera lá, tá em cima, tá em cima Aliviado Manobra Vai Tereza Tereza Nelche E aqui, tereza E o Qual é? Tereza Olha a fruta Olha a fruta O fruta Oh, uma venda. Passa por eles, de arco. Meu Deus. Vou aqui atravessar a zona rural. Olha uma banga. Tá trabalhando, tá trabalhando, tá tal... tá travando, tá travando, não trava! Olha o fogo, olha o fogo! Não trava! Quero ver uma quantidade, quero ver uma quantidade! Tá travando, não trava! Não trava, não trava! Olha o inimigo aqui, oh! Calma! oi 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 eu estou com as cara para calver toma foi imediatamente Não tem primeiro, não tem primeiro! Não tem primeiro! Não vai, não vai, não vai! Não tem primeiro! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai! Não vai, não vai! Eu não viro! Eu não vou passar na carta! Ganhei um dinheiro, pô! 400 reais! Vamos lá! Toma! Não trava, não trava! Aguenta! Toma! Não trava, não trava! Não trava, não trava! Aqui ó, tem esse negócio! Não dá o dinheiro, não dá o dinheiro! Vai! Não trava! Pode ir para o seu coelho! Pode ir para o seu coelho! Não! Vai ligar na parte do seu coelho! Bora! Meu Deus! Eu sou o meu primeiro! É verdade, verdade, verdade! É verdade! É verdade! É verdade! Como é que eu sou? Vai! Toma! Toma! Tome! 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 Toma, vai, boa, boa mano, boa, corre mano, corre mano, cansou já, acabou com as garras, vou cair no buraco, não adiantou de nada, pera ai, mete pal, mete pal, mete pal, virou, vai, vai, não traba vai, 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 euила bolo, essa pedra роla, sai, não louco, não vou deixar, vai, vai, кожa Passar! Espera! Espera! Já vai! 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 Que? Aconteceu? O jogo me roubou! Nossa, eu mostrei! Eu mostrei! Deu um batinho! Bom! Lira! Pega lá! Aqui ó! Pega aqui ó! Ih! O negócio! Vamos! 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 Boa! 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 Ui! Odei! Que isso, meu Deus! O que é isso? Bate na parede! Oh, mano! O que é isso? O que é isso? O cara tem paciência aqui, meu Deus! Caralho! Ui! Boa! Boa! O que é que eu estou defendendo? Sai! Vou perder, vou ficar em o oitavo! Sai! Repete, repete! Minha mãe! O que é isso? 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 600 de dinheiro? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado! Não se esquece de se inscrever e dar o like! E comentar lá embaixo! Valeu? Tchau!